Alô Brasil, Alô Mundo, a contagem regressiva é assim ó, 5, 4, 3, 2, 1, mas como hoje é dia a dia, a gente falar de rock aqui na nossa querida nave, vamos lá, 1, 2, 3, 4, solta a vinheta! Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio, apresentação Lencinho. Alô Brasil, Alô Mundo, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma decolagem da nave aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio, 94,1 FM com transmissão pra todo o estado do Rio de Janeiro e também cê pode ir no site da rádio e ouvir também essa transmissão. Bom, como eu falei aqui, semana passada teve o tal do dia do rock, que eu nunca sei, tem gente que fala que só é no Brasil, tem gente que fala que é no mundo inteiro, tem gente que se refere a ele como o dia mundial do rock, tem gente que fala que é o dia do rock, enfim, tem várias histórias, ainda temos que investigar. Mas, eu trouxe aqui um cara que faz rock pelo menos há 20 anos, em quase todo o estado do Rio de Janeiro, tem oportunidade, o evento começou em Duque de Caxias, ele tá aqui hoje como nosso convidado, até porque já tem uma relação com o Circo Vador há algum tempo e vai tá celebrando 20 anos também do seu projeto lá no Circo Vador em outubro. Então, eu tô aqui com o Luciano do Tomahawk Produções, Festival Tomahawk, Tomahawk Empreendimentos, enfim, boa tarde Luciano, bem-vindo aí a Rádio Roquete Pinto. Boa tarde, Lencinho e todo mundo que tá ouvindo aí do outro lado do rádio, do site, do aplicativo, um prazer tá aqui, cara. Poxa, que bom, muito bom te receber. Bom, algumas coisas só, primeiro queria parabenizar a locutora Mônica Bittencourt que tava no AANX, junto com a Isabela Taviana, Isabela Taviana também. Uma grande referência da nossa música e é muito legal ver o nosso auditório ocupado aí com artistas, com músicos, com musicistas, com maestros, com arranjadores, arranjadores, compositores, compositores, enfim. Ter o nosso auditório em funcionamento e com artistas presentes aqui na rádio, sempre um barato. Então, um beijo aí pra Mônica, um beijo aí pra Isabela Taviana e todo mundo responsável pelo programa Almaná que tava no ar. E segundo também, a gente que acompanha o Circo Vador nas redes, te anunciou que tá aqui o Luciano e a Suelen aqui hoje. A Suelen, que é companheira do Luciano e além de companheira do Luciano, também é produtora do Tomahawk, tá com uma drip muito forte. Então, também até pra, a gente faz o programa ao vivo porque esse programa é filmado e transmitido depois no YouTube do Circo Vador, né? Então, pra gente poder também ter aqui um ambiente mais seguro pra todo mundo, ela mesmo preferiu não vir, tá se cuidando, a gente deseja melhoras pra ela. Mas o Luciano tá aqui pra representar a família Tomahawk, contar as histórias, né? Como se deu, o passado, o presente e o futuro do Tomahawk nós vamos ouvir aqui nesse nosso encontro. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma vez falando. E a gente vai começar também saudando um cara, que eu não posso falar que ele era um roqueiro, mas era um cara que tinha uma atitude bastante rock'n'roll e que nos deixou ontem, que é João Donato. Então, vamos lá, vamos começar com ele, Lunar Tune, faixa do álbum Abed Donato. Você está viajando com a nave. Apresentação, Lencinho. Alô Brasil, alô mundo, estamos de volta e, ó, começamos aí só com mestres, né? O João Donato, que nos deixou ontem uma perda lamentável, né? Muita gente se manifestou nas redes, muitos artistas, muitos produtores, muitos técnicos e técnicas de som. E muitos fãs também, né? Um cara com muita história na música brasileira, desde a época, estava ali nos pilares da Bossa Nova, né? Começou aquela história inteira e também, essa coisa do cara ter vindo do Átrio, né? Pro Rio de Janeiro, numa época também que as próprias viagens eram mais difíceis e tal. Então, veio pra cá e revolucionou. Podemos dizer que revolucionou a música brasileira, morou também muito tempo nos Estados Unidos, continuou gravando por lá, enfim. E até hoje, até agora há pouco tempo, fazendo parceria também, não só com artistas da sua geração, mas também com artistas da nova geração. Então, poxa, não podia deixar de abrir esse programa com o João Donato, que inclusive comemorou seus 80 anos no palco do Circo Valdão, num show, num grande show, em 2014. A gente recebeu vários convidados, como Lenin Andrade, Marcos Vale e também o saudoso Luiz Melodia, entre outros e outras que passaram lá pra reunir naquele palco em 2014, pra celebrar aí os 80 anos, então, do João Donato. E na sequência, a gente ouviu o Celso Bluesboy, porque hoje a gente vai falar de rock aqui, e eu acho que o Celso Bluesboy é um dos grandes representantes do rock brasileiro dos anos 80 no Circo Valdão. É um cara que era recordista de apresentações, aliás, é um recordista de apresentações no Circo Valdão. Eu acho que ele só perde pra, ou empata, alguma coisa assim, com a orquestra tabajara, que fazia todo domingo as domingueiras voadoras, que era um evento semanal. Mas assim, e era um conjunto, né? Ou seja, às vezes até algum outro músico pode ser substituído, né? O cara do, sei lá, do trombone não pode vir, bota outro e tal, mas no caso do Celso Bluesboy é insubstituível. Ele é aquela guitarra dele, insubstituível, então tem muita história com o Circo, e já que a gente vai falar de rock, é importante ouvir aí Celso Bluesboy com Fumando na Escuridão, uma gravação ao vivo do Celso Bluesboy. E do João Donato foi o Lunar Tune, faixa presente no álbum A Bad Donato. Bom, eu tô aqui com o Luciano do Tomahawk, o Tomahawk acabou de fazer 20 anos, inclusive eu tava aqui em off, contando as origens, ou uma das investigações das origens do dia do rock. A gente vai falar dos 20 anos do Tomahawk, dos planos do passado, do presente e do futuro, mas já já... Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Alô Brasil, alô mundo, olha pessoal, hoje você que tá ouvindo o programa aí, tem ouvido mais sensível, de repente abaixa um pouco o volume, que o negócio aqui vai ser rock and roll hoje, vai ter pauleira aqui na programação, eu tô aqui com o Luciano, o Luciano é produtor do Festival Tomahawk, acho que hoje é Tomahawk Produções, né? Porque não é só o festival, você faz produções... Bom, o Luciano é um dos caras que eu conheço que mais trabalha, bicho, ele tá fazendo evento de quarta-feira até domingo, tá fazendo evento aí por toda a cidade. E aí, Luciano, mais uma vez agradecer a sua presença, o pessoal chegou agora e não viu o agradecimento do início, fico muito feliz da gente estar aqui, porque eu acho você uma jornada muito focada, focada, né? Uma pessoa que mergulhou no universo e tá nessa há 20 anos. Então, vamos lá. Queria saber como é que começou o Tomahawk, foi em Caxias mesmo que começou, como é que foi essa história? Isso, começou em Caxias em 2003, né? A gente começou fazendo evento na quadra de um colégio, o Educandário Cruzeiro do Sul, que ali a gente tava tendo uma necessidade naquela época, né? De que as bandas dos amigos tivessem onde tocar. Aham. E aí a gente juntou as bandas do amigo meu, Luciano Vândalo, que era a Dynamo Or, banda de power metal. Foi uma farofada, foi um bagulho bem eclético, assim. Aham. Que teve a banda de grunge, uma de hardcore, a Gnose, a Tomic Room, a Olhos, que era do Leandro, que fazia o evento comigo. Aham. E mais uma outra banda, a Cover de Pure Jam, fechando a noite. No início, a gente fez, fazia uma vez por mês. Sim. Né? E logo de cara, o primeiro evento deu aproximadamente aí umas 300 pessoas. Bom, a gente tá falando de 20 anos atrás, mas, é, muita gente não lembra, né? Mas não tinha WhatsApp, pouquíssimos celulares na praça. Pra ser mais exato, a gente não tinha nem Orkut em 2003. O Orkut foi surgir em 2004 e 2005. Então, como é que essas pessoas souberam do evento na época? Como é que era essa divulgação na época? Ficou um tempo mais novinho. Filipeta. Filipeta. Então, pro jovem que está ouvindo agora e não sabe como que era feita a divulgação antigamente, haviam blogs, né? Havia uns blogs, havia o Fotolog, a gente pode lembrar aí do Fotolog, mas havia uma divulgação tete a tete, olho no olho, né? Onde a gente fazia cinco mil flyers, né? O Filipeta. E ia pro Bar do Zé, aqui em Caxias, ia pra aquela área ali do Garage, na Praça da Bandeira, pra divulgar. A gente ia pra Madureira também, quando tinha rock lá. Íamos pro Florença Rock Club, do Ricardo. Sim. Né? Do Cado. E divulgava lá também. E assim a gente ia pegando o pessoal de Caxias, deixava também esses flyers e cartazes nas lojas de rock do Rio de Janeiro todo. E tem uma coisa que é interessante, naquela época o pessoal não tinha preguiça, por exemplo, de sair, vamos botar assim, de Madureira, de São Cristóvão, de Bangu, de Realengo, pra ir pra Caxias ver um show. Sim. Da mesma forma como o pessoal saia de Caxias e ia pra Bangu, no Rato no Rio, do Marcelinho. Sim. Né? Ia pro Florença, do Ricardo. Não, e até você colocou um ponto aí, que eu achei legal. Primeiro porque você falou essa coisa do Fotolog, dessas coisas dos blogs, mas era assim, a gente ainda tava numa época que eu mesmo, por exemplo, Jacarepaguá, eu tive internet de escada até dois mil e oito, dois mil e nove. Certo. Sim. Pra chegar, entrar no Fotolog, eu tinha que esperar a meia-noite, meia-noite dois, aí eu ia lá, aí eu entrava, vi o que deu. E aí, ao mesmo tempo, é, vale destacar, e por isso também que a gente até falou agora dos novos cartões, que a mobilidade urbana é uma questão muito importante, né? É vital pra melhor economia da nossa cidade e do nosso estado, né? E assim, a gente tá falando, quando a gente fala Niterói, quando a gente fala de Caxias, Caxias, a gente tá falando de cidades que são praticamente coladas no Rio, na capital do Rio de Janeiro, né? É, de Caxias pra Jacarepaguá, eu levava quarenta, trinta e cinco minutos, se fosse aquele motorista lá do Caxias, o Verdinho, o Caxias Freguesia, é quinze minutos, que o cara, o cara, o camarada. O famoso, famoso killer bus. É, isso aí, o pessoal, o pessoal conhece, sabe do que a gente tá falando, né? Mas enfim, são bairros, são cidades que são próximas a nossa cidade e que vale a pena destacar, então, e você também trouxe um ponto também pros mais novinhos ficarem sabendo, os novinhos e as novinhas, que também as lojas de rock eram pontos de encontro, né? As pessoas, o pessoal ia pra lá num sábado de tarde, numa quinta-feira à noite, ver blusa, ver vinil, ver vitadeão, mas também papear, se programar, formar bandas. Sim, e aí tem uma coisa que é interessante, que como não havia internet naquele período ali, ou pelo menos não tão forte como hoje, né? É, naquela época as pessoas iam nas lojas de rock pra ver se tinha alguma banda precisando de integrante, porque o pessoal colocava cartazes com anúncio e da mesma forma o pessoal ia na loja pra ver se tinha algum flyer, alguma filipeta, um cartaz de um novo show que ia acontecer daqui a um mês, daqui a duas semanas. Por isso que essas lojas, a gente fala assim, além de elas serem um ponto comercial, era um ponto vital no ecossistema dessas bandas que existiam, que estavam se formando naquele momento, nos eventos e tudo mais. A Madureira tinha a Halley, tinha a Outside CDs no Meia, na Tijuca, ainda tem muita loja ali naquela galeria da Banzai, né? Na Tijuca. E em Caxias tinha a Skate Rock e a Planet CDs nessa época. A Skate Rock ainda continua em atividade. E o pessoal sempre ia lá pra pegar esse material, dar uma olhada, ver onde era o show, né? Onde era o evento, procurar, saber quais eram as linhas de ônibus que chegavam lá. E a gente deixava sempre isso muito bem explicado, os nossos cartazes, né? Que a gente espalhava pelo rio todo, né? Pelo subúrbio e o pessoal colava em Caxias. Era legal porque a gente às vezes via uma pessoa que tava vindo de Bangu, né? E isso daí era maneiro pra caramba, pra ver as bandas e tal, prestigiar o evento. Eu mais ou menos por essa época, um pouco antes, nos anos 90, eu acompanhei muito evento de Jacarepagona. Então era normal também nos Fly, você vê ali os ônibus, né? Ou nos cartazes, os ônibus que ó, perto, perto. Todas as linhas, né? Todas as linhas, tal. É. Interessante. Beleza. E aí vocês começaram a fazer. No primeiro evento já deu o quê? Umas 600 pessoas, foi isso? Deu umas 300. 300. Mas aí como é que foi? Era uma vez por mês? A gente fez o primeiro em julho, aí tentamos parar pra respirar um pouco e assimilar aquele sucesso. Aham. Fizemos um outro em agosto, no final do mês, com uma distância bem grande até. Outubro, novembro, dezembro, isso tudo em 2003. Fomos fazendo, foi chegando mais gente. Nesses primeiros eventos tudo foi dando certo. Tudo dando certo, sucesso total. Aí quando chegou em abril, a gente não tinha muita experiência fazendo evento, né? A gente não... Por exemplo, a polícia batia sempre lá procurando arrumar dinheiro, né? Tirar o... Enfim, o rock atrai isso, né? O pessoal tem aquela ideia de que é todo mundo maluco, que tem droga, etc. E aí a gente pra se preservar, né? Se reservar de maiores problemas, a gente não vendia bebida alcoólica. Aham. Nesses eventos. Nisso daí tinha uma padaria na frente que o cara ganhava dinheiro pra caramba vendendo cerveja, vinho, pra roqueirada. A gente carimbava... A mão, pra poder sair e voltar. A mão do pessoal poder sair e tal. Era quase que um evento estreia, né? Sim. O pessoal não vendia bebida. E aí o... Chegou um ponto que a praça estava lotada de roqueiro, né? Dentro tinha muita gente. E do lado de fora, na pracinha, na frente do colégio também. E tava começando a incomodar os vizinhos. Sim. Tinha uma vizinha que fez um abaixo-assinado com duzentas assinaturas. E apresentou junto a bombeiro, polícia, não sei o quê, a dona do colégio também. E tiraram a gente de lá. Sim. Na semana de um show que a gente ia fazer, a gente mudou pra um outro local, que foi o Barracão Show Beer. Um espaço grande, que tinha um estacionamento legal, tudo assim, junto do espaço. Lá a gente começou a fazer os eventos, que davam mais de mil pessoas. Caramba. É, quase todo domingo, de duas em duas semanas, a gente tava fazendo evento. Nesse espaço, a gente conseguiu levar muita banda legal que tava se destacando no underground na época, como o caso do Matanza, Autoramas, Carbona, o Lila. Legal. Tocou lá algumas bandas de metal, como o caso do Místeres, o Ananfli, o Confronto, também tocou. Teve o show do Tortor Squad, né? Sim. Que são os primeiros shows da banda. Hoje, a banda toca no Rock em Rio e Europa e tudo mais. Então, essa época do Barracão Chubir foi uma parada bem legal, que foi quando o Tomahawk explodiu. Sim. E esse espaço era bem legal, porque quem não queria ver o show, podia ficar, por exemplo, do lado do estacionamento, bebendo uma cerveja, batendo um papo, ainda tinha essa área de escape. Sim, sim. Ali, entendeu? E, pô, mil pessoas, cada evento. Eu lembro que uma vez choveu pra caramba, teve um evento só com banda, assim, autoral de hardcore, deu quatrocentas pessoas e eu me lembro de ter pedido desculpa pro Valcimado, ataque periférico, por ter tocado pra pouca gente. Entendi. Hoje, um show grande de hardcore, dependendo da banda que seja, dá quatrocentas pessoas, né? É verdade. No centro do Rio, num lugar bem localizado, etc. Vou mostrar como que a cena mudou, o cenário mudou e tudo mudou, né? É verdade. Mas, assim, acabou que teve males que veio pro bem nessa história, né? Porque a mulher tentou empurrar vocês lá do colégio, voltando vocês no lugar maior, né? Exatamente. O que é um pouco parecido com a história do circo, também começou no Arpoador, a vizinhança ali na época estranhou, obviamente uma área muito nova da cidade, ficava aquela molecada lá o tempo todo fazendo cultura ali, às vezes assusta aí, fomos pra lá, em outubro de mil novecentos e oitenta e dois, quer dizer, eu não tava lá ainda, mas assim que a história se deu também, por um afanhar, porque se teve que se mudar de uma região, acabou indo pro lugar onde viraria o nosso lar, quer dizer, o circo continua sendo o de vocês lá por um bom tempo. Beleza, então vamos de música, vamos ouvir um apite aí. dentro desse campo do rock, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre os grandes momentos do Tomahawk ao longo desses vinte anos. Programa Nave, com Lencinho. Alô Brasil, alô mundo, estamos de volta, depois de ouvir a Pitch com o admirável Chip Novo, um dos grandes hits da Pitch, né? A Pitch também, nessa altura da carreira, já comemora, já coleciona inúmeros hits, né? Bastante música, dá bastante executado em várias rádios, enfim, saiu ali do muito do alternativo, embora seja uma pessoa que ainda venere alternativo, cite constantemente. Tem uma atitude bem underground ainda. Sim. Em alguns detalhes, né? Embora seja uma artista mainstream, né? Sim, exatamente. E tá comemorando vinte anos aí do primeiro CD. Exatamente. Fazer uma turnê só show lotado. Pois é, pois é. E viva ela, né? Parabéns aí pra Pitch que construiu essa carreira de uma maneira muito bonita também, já fez shows emocionantes lá no Circo Vador. Bom, pessoal, eu tô com o Luciano aqui, do Festival Tomahawk, embora eu quase troco justamente por isso que a gente vai falar agora, que eu falo mais Tomahawk Produções, né? Porque tudo começou com o Festival Tomahawk, mas hoje se tornou Tomahawk Produções. Antes da gente falar de como é que isso virou uma espécie de movimento, queria que você passasse, a gente tava falando do momento que você chegou num espaço pra mil pessoas. Queria que você falasse agora, não precisa também contar detalhe, detalhe, porque senão a gente não vai nem ter tempo pra isso, daqui a pouco já tá aqui, ou toda a tarde, três da tarde, são duas e trinta e cinco, mas eu queria saber momentos marcantes que o Tomahawk, você acha que vocês tiveram nessa trajetória até aqui. Bandas que você não esperava conseguir levar, bandas que você surpreendeu, pessoas que de repente viraram parceiros de trabalho, de vida mesmo, fala aí pra gente. Olha, uma foi a PIT, a gente fez um show da PIT em 2007 no Tribunal do Shoppe, foi uma parada assim que surgiu, a gente tinha acabado de fazer um show do Dead Fish, alguns do Luxury e a PIT tava lançando o segundo CD e rolou a oportunidade de fazer em Caxias e em São Gonçalo no mesmo final de semana. Legal. Foi o primeiro Tomahawk inclusive que a gente fez em São Gonçalo. Além disso, logo depois assim, a gente conseguiu fazer o Sepultura em Caxias, com um show pra mil e quinhentas pessoas, tem imagens no YouTube desse dia, incríveis, bem legais. O show que a gente sempre sonhou em fazer era o Rato de Porão. Sim. E eu consegui fazer no ano passado, né? A banda do meu coração, da minha vida, né? No momento que eu anuncio a banda no palco emocionado, eu desço ali escadinha do circo, dou de cara com o João Gordo e falo, meu irmão, isso aqui é só mais um show pra você no Circo Voador. Pra mim não, pra mim esse daqui é o show da minha vida. Pô, que legal, cara. Aí ele olhou assim pra minha cara, né? Aquele jeito durão dele. Tá beleza, cara, tá beleza. Vamos lá. Aí foi, subiu, fez o show. Alguns shows assim que a gente acha maneiro, né, ter feito, por exemplo, em maio a gente fez o Dead Fish. Sim. E o Moqueca de Rato. Sim. E são shows, é um show muito importante pra gente, que é uma banda que sempre ela mesma organizou o show no circo. Aham. Ela mesma entra em contato com a direção do circo e fecha tudo. A gente conseguiu, né, fazer uma proposta legal pra banda, poder fazer esse show lá e acho que eles ficaram muito felizes porque deu o maior público da história do Dead Fish na casa. Isso foi bem legal também. Mas aí o que isso quer falar? Você tá nessa há muito tempo, então acho que você vai trazer um certo reconhecimento. Você que eu digo, Luciano, mas o nome Tomahawk, né? As pessoas associam Tomahawk hoje a boas produções de rock na cidade, a bons cuidados com a banda, a circulação, né? Porque é isso, você também, a gente até pulou essa etapa assim porque tem um momento que você tá lá em Caxias, tem outro que você começa a fazer show em várias espaços, em outras cidades, né? Com o próprio Rio de Janeiro, você citou aí São Gonçalo. Sim. Enfim, você vai pra outros lugares, não só lugares do centro, você faz show também na periferia também do Rio de Janeiro, você vai, como eu falei, lá em São Gonçalo e tudo mais. Então você vai se espalhando, então acho que isso você vai ganhando uma confiança do público, né? E aí é o que o seu até camarada mandou aí pra você pro WhatsApp, né? Você sai um pouco, aquilo se torna mais do que apenas uma produtora de shows, mas também se torna uma espécie de movimento, as pessoas associam ao Tomahawk uma boa curadoria, a eventos bem cuidados, a eventos que vão ser bem recebidos, né? Eu acho que é um pouco isso. Sim. Como é que você vê esse lado? Exatamente. A gente, nos últimos tempos, passando alguns momentos difíceis, como todo brasileiro, a gente viu que o Tomahawk, ele tinha que se expandir e ter uma voz, um posicionamento com relação a certos assuntos que estavam, inclusive, minando e influenciando a várias pessoas dentro do rock, né? Com relação a questões de preconceito e assuntos de política, etc. A gente tem um posicionamento dentro da produtora, nós não somos só mais uma produtora, vai lá, faz show, não. Então, a gente tem feito um trabalho, assim, de base pra mostrar pra molecada nova, e eu digo molecada nova, mas o público que vai em Caxias, que é um público novo, devido ao evento ser uma matinê e tudo mais, que o rock, ele não tem preconceito, seja questões assim de racismo, de homofobia, sexismo, coisas do tipo, não tem espaço dentro dos nossos eventos. Sim. A gente tem camisas com essa mensagem, a gente distribui adesivos pro pessoal, o pessoal se orgulhar do que ele é, o cara é negro, ele tem que ter orgulho de ser uma pessoa negra, não há nenhum problema disso, ele tem que, a gente tem trocado ideia com uma molecada nova. Sim. Garotos pretos no evento, eu digo a gente, eu, né? Porque eu sei tudo que eles já passaram, quando eu ia em evento, por exemplo, de rock no centro do Rio, na Zona Sul, cheio de playboy, só gente branca, né? E eu quero acolher esse pessoal dentro do meu evento. Sim. Entendeu? Não só os garotos negros, as meninas negras, né? Os garotos trans, as meninas trans. A gente lançou recentemente, foi muito criticado por uma ala, vamos dizer assim, reacionária dentro do rock, a gente lançou um ingresso trans free, aonde pessoas que são trans, elas podem entrar gratuitamente no nosso evento, só entrar em contato com a produção, né? E a gente recebeu uma mensagem, essa semana, de uma menina falando, de uma moça falando que se sente super protegida nos nossos eventos, ela vai sempre nos eventos da Toma Rock, porque ela sabe que o pessoal da produção, os seguranças estão ali pra protegê-la caso alguém queira assediá-la. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma postura que toda produtora devia ter. Sim. Entendeu? Mas, muita gente se omite com relação a isso. E a gente bota a cara mesmo sem nenhum problema. Um colega, ele falou um dia desses, há um tempo atrás, que o Toma Rock tinha deixado de ser um evento pra ser um movimento. Sim. E isso foi sem pretensão. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. aconteceu, né? Ah, mas eu não sabia que o Toma Rock tem um posicionamento político, tem isso, aquilo, outro. Pô, meu irmão, então tu nunca prestou atenção na nossa postura ao longo desses vinte anos. Sim, sim, claro. É, então, assim, o Toma Rock hoje, ele tem um público que se sente acolhido, a gente tá sempre com os braços abertos pra acolher mais gente. Pô, que bom. Bom. Só um ponto que é importante. Por favor. É, é, uma parada assim que eu tava conversando com a Sueli, é, em casa, né? A gente troca muita ideia e, assim, se, é, é, é legal ouvir das pessoas falarem assim, ah, eu me identifico com o Toma Rock. A gente tem, dá liberdade pras pessoas serem o que elas são, né? A gente costuma falar que vocês estão protegidos dentro dos nossos eventos, é, é, de todo esse ódio que tem aí do, do, do mundo lá fora, né? Por que que eu falo isso? Porque a gente vê, por exemplo, caso de um garoto, o Tales, que tá ouvindo, né, que o nosso amigo trabalha com a gente. Um abraço, Tales. O, ele, ele falou que reparou um rapaz que chegava com camisa normal, calça normal e ele entrava dentro do banheiro e ele colocava um cropped, um topzinho. Aham. Entendeu? Se maquiava e ali ele podia ser. Como ele queria. Como ele queria ser. Como se tinha vontade de ser. Entendeu? Isso daí até me arrepia, cara, porque o negócio, ele não pode sair na rua daquele jeito. Ele não pode sair da casa dele daquele jeito, vestido daquele jeito. Entendeu? Porque, assim, o pai e a mãe, de repente, tem um preconceito. Sim. Né? Própria vizinhança. Exatamente. Então, assim, hoje a gente pode dizer. Isso foi uma represália na rua, a gente sabe desses casos, né? Pessoas na rua que passam, ameaçam você, se você estiver diferente e tal. E a gente tá aí pra defender esse pessoal, pra ajudar, pra acolher, pra trocar ideia. Né? A gente sabe, por exemplo, que tem um, a gente sentiu falta de um rapaz que sempre vai nos nossos eventos. Cara, o que que houve? Que cê não vem aí, sei lá, uns três, quatro eventos. Ah, cara, eu tô com um problema de ansiedade, não conseguia sair de casa, hoje eu consegui. Pô, meu irmão, quiser trocar uma ideia com a gente, chega aí, troca, tal, o garoto ficou emocionado. A gente não sabe como é que é o dia a dia dele, né? É verdade. E, 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 uma coisa que é um ponto interessante que eu tava falando com a Suelen, né? E eu, mundo de assunto rápido, é, hoje esse pessoal se sente acolhido e o Tomahawk é tudo isso. Se a pessoa, ela é contra os negros, ela é contra o Tomahawk. Se ela é contra as pessoas trans, ela é contra o Tomahawk. Se essa pessoa é contra as mulheres e todas as minorias, ela é contra o Tomahawk. Então, se essa pessoa é contra tudo isso, não tem porquê ela fazer parte, entrar e se divertir dentro do nosso evento. É isso aí, é uma posição. É isso aí. É conscientização e a gente buscar cada vez mais essa inclusão e que as pessoas, e que a diversidade se sinta acolhida onde quer que ela vá. É isso, tá certo. Bom, vamos tocar agora uma banda que eu acho que tem muito a ver com o que você tá falando aí, Black Pantera. Vamos nessa com Delírio Coletivo. Inclusive, 12 de agosto do nosso evento. Maravilha. Então, daqui a pouco, a agenda. Vamos nessa. Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Black Pantera na área, pura suavidade para os seus ouvidos hoje, com a presença do Luciano do Tomahawk aqui. Eu falei que hoje já tem umas pauleiras aqui, peço desculpa aí aos ouvidos mais sensíveis, mas se eu tô com o Luciano do Tomahawk aqui, a gente tem que botar aí um pouco do que acontece no evento, pra gente sentir como é que é o clima. E aí, Luciano, eu ia te falar isso. Às vezes lá no Circo Vador, quando eu dou entrevista, eu recebo alunos, professores e tal, às vezes sempre tem um papo assim, ah, mas rock morreu, né? Eu não tenho mais rock bom hoje em dia, ou bom era rock feito não sei lá quando. Bom, a gente acabou de ouvir o Black Pantera, que é uma das bandas que mais tá na lista da onda no momento, no bom sentido da coisa, uma banda que traz letras interessantes, a gente toca pra caramba, um trio, dá pesado, teve inclusive no Rock em Rio aí. Sim. E tá em bons festivais, inclusive festivais fora do país. E aí, é isso que eu queria te falar, nessa leva de novas bandas aí com que você trabalha, o que que você aponta aí que é legal, o que que você vê que é bacana, que você pode sugerir pra galera conhecer? Cara, o rock tá cada vez mais vivo, né? Talvez, a pessoa que fala que o rock morreu, na minha opinião, eu acho que ela que morreu pro rock, né? Não sei, pode ser. Ou ela sempre se baseou em coisas que tão na mídia. É, não, eu faço essa pergunta também, assim, e deixo aqui, claro, pro ouvinte, pra ouvinte, que eu me amarro nos clássicos, eu adoro ouvir o Black Sabbath, adoro ouvir o Led Zeppelin, adoro ouvir o Sepultura, mas eu acho que a vida foi, está indo muito além disso, né? Exatamente, e a gente tem show aí de bandas como Dead Fish, Ratos Porão, o Matanza, né? O Matanza Ritual, todos lotados no próprio Circo Voador. Sim. Outras bandas menores, como é o caso do Menores Atos, Bayside Kings, Surra, Esteban Tavares, que era da Fresno. Sim. Todos lotados também aí, dentro do seu padrão aí de quatrocentas pessoas. Sim, sim. Né? Excelente. Então, assim, há uma renovação do rock, né? Esse final de semana a gente tem um show do Bayside Kings, que é uma banda de Santos, de hardcore, vai ser lá no Heavy B. Legal. Né? Na Rua Ceará, né? Exatamente. É, na mesma calçada ali do antigo Garage. Sim. Né? E vai ter outras bandas daqui do Rio, como Plastic Fire, a Vidro, a NDR, a Pavil, né? Tocando, vai ter também o encerramento com uma banda chamada Josie, que é Tributo ao Blink. Ah, legal. Né? É, vai tocar lá por volta de meia-noite. O ingresso é só vinte reais, quem quiser chegar, sábado agora, vai ver uma renovação da cena rock, mais especificamente da cena hardcore e carioca. Sim. Entendeu? E assim, tem muita banda legal, como eu falei, o Menores Atos, a gente vai fazer um show deles em outubro, tem bandas aqui no Rio, né? Como o caso da Benin, né? Do Luiz, que deve estar ouvindo a gente. Tem, cara, tem banda de metalcore, como o caso da Quantum, hardcore melódico, tem a Join the Dance, tem a Triumph. Tem muita banda boa. Dentro do metal, então, não falta banda. Tem o Hateful Murder, o Lack, o antigo Lacerator e Carbonizer, de agora, os caras reduzeram pra Lack. Acabando o Twitter, né? Exato, é isso aí. Tem muita banda boa, cara, e fazendo um trabalho legal, uma correria maneira, fazendo por merecer esse sucesso, né? Mesmo que pequeno, diante do que é o mundo da música, né? Sim, sim. E a gente fica feliz. O objetivo do Tomahawk é sempre esse, dar espaço pras bandas, né? Tem show, por exemplo, que não precisaria, vamos dizer assim, ter uma banda de abertura. Sim. Matanza, Sepultura, Angra, é show que pode dar sold out, ou vai tá mega lotado. Sim, sim. Mas, assim, a gente não consegue se sentir bem fazendo um evento sem ter uma banda abrindo. Sim, claro. Porque o cara que vai ver o Angra, ele pode conhecer a Innocence Lost, ele pode conhecer uma outra banda, o cara que vai tocar com Sepultura, né? Vai ver o show do Sepultura, ele pode ver, sei lá, o Dark Tower, o Hateful Murder, se a gente faz um show. Sim. Colocaria uma banda dessa pra abrir, entendeu? Então, isso é legal. Até outras bandas menores, como o caso, por exemplo, Menores Atos, a gente vai fazer um show e vai ter agora a Fighting Stick, né? Que é um power trio daqui do Rio, junto com a Join the Dance. E também, não só ver, mas fazer essa roda girar, né? Exatamente. Porque quem tá abrindo hoje pode ser o Headline. Exatamente. Mas a gente precisa dessa oportunidade. Precisa dessa chance. É, o primeiro show, por exemplo, que a gente fez do LAC, foi o primeiro show da vida dessa banda. É a banda de Death Metal, né? O Lacerated, abrindo pro Anan, Filipe, em Caxias, né? Hoje, as pessoas... Legal, é isso. Entendeu? É isso. Isso é legal. Todo mundo já abriu o show de alguém, né? Exato. Essa oportunidade é importante pra todos e todas. Bom, a gente tá chegando aqui na reta final, daqui a pouco tem um programa toda tarde aqui na Rádio Roquete Pinto. A gente tá de volta aí na próxima terça, mas calma que ainda tem coisa pra perguntar. A gente vai dar comemoração no Circo Voador de 20 anos, né? Dia 21 de outubro. Fala aí essa programação aí pra gente. Exatamente. A gente tá com esse show do Matanza Ritual, junto com o DFC de Brasília, né? Que é um outro clássico. E a banda NDR, daqui do Rio, fazendo a abertura dessa noite, né? O Circo Voador virou, né? O espaço que a gente mais gosta de fazer evento, né? A Suelen, cara, ela fala sempre isso, toda oportunidade que tem, todo evento que a gente tá lá, ela fala, tô no meu lugar favorito pra fazer evento. E a gente se amarra naquele espaço. E fazer o Matanza ali, né? A gente fez no ano passado com mil e seiscentas pessoas, mil e seiscentos e oitenta pessoas. A gente tem tudo pra repetir esse número ou superá-lo, né? A gente tá com uma expectativa muito boa, os ingressos estão vendendo legal. O show é só em outubro. Tem que saber que o Carioca deixa pra comprar tudo em cima da hora, mas o pessoal tá representando bem e comprando legal, tá vendendo bem. E isso é muito legal, cara. A gente tem um planejamento, né? A gente fez o aniversário do Tomahawk foi semana passada, né? Mas a festa a gente faz quando dá, né? É bem coisa de subúrbio, de quem é da Baixada, de quem é de Caxias, né? Ah, não dá pra fazer a festa do aniversário agora, a gente faz só no mês que vem que vai cair aí, sei lá, o décimo terceiro, vai cair um abono e tal. É tipo aquelas famílias de subúrbio que tem três filhos, aí espera juntar tudo pra fazer uma festa só pros três, né? Exatamente. E vem cá. E aí a gente tá na expectativa aí, tamo fechando uma parada legal pra Caxias. É isso que eu ia perguntar, se também ia ter festa em Caxias, pô. Tem que ter a festa não só no Circo Voador, mas também vamos fazer em Caxias. É isso. Que a gente ainda vai anunciar aí nos próximos meses. Pô, acho que bom, que bom. Bom, pessoal, então queria lembrar aí, dia vinte e um de outubro, falta ainda, mas também o tempo voa, né? Ah, falta quando veio amanhã. Então, vinte e um de outubro, sábado, vai ter lá a festa de aniversário de vinte anos do Tomahawk, Tomahawk de volta ao circo, segunda vez esse ano, terceira? Esse ano a gente já teve o Rats, teve o Dead Fish e teve aquele evento com o pessoal da rocambole. Ah, é verdade, foi um domingo lá. São Paulo, Grilo, da parte. Da parte. Esse é o quarto. Beleza, então, quarto evento da Tomahawk esse ano no Circo Voador, dia vinte e um de outubro com uma Tansa Ritual, DFC e na abertura? NDR. NDR. Procura também essas bandas lá no arroba delas aí pra seguir, o NDR tá super animado. Abraça aí pro Renato que faz parte da banda, Renatão, que de vez em quando tá lá também no palco do Circo agilizando. O Rasta. O Rasta, exatamente. E lembrando também que nessa sexta-feira agora tem o Baile das Gêmeas, Taxi Trace, o pessoal que é do rap aí, ó, Taxi Trace lá com o álbum novo e fazendo o Baile das Gêmeas no Circo Voador. No outro final de semana tem mais rap, vinte e oito e vinte e nove. De julho tem a Flora Matos em duas noites lá no Circo Voador. No dia quatro de agosto tem jantar, a Ciago Própica, o rap tá dominando tudo. E no dia cinco de agosto a gente vai ter lá o... a banda Brasa apresentando seu show Big Up na abertura. E aí pro pessoal mais rock, o rock suave da Carol Biazin, tá chegando lá no dia vinte de agosto, um domingão com Carol Biazin com a turnê reversa. E dia vinte e cinco de agosto vai ter a Cool Fest também lá, Cool Festival, com Brujeria, banda clássica aí, Brujeria direto do México, né? México. Direto do México, Brujeria, Rato de Poço. Esse evento aí do Cool Metal é do nosso amigo Tatada, Sob Controle. E vai ser um baile brabíssimo. É isso. Vai ser... Brujeria, Rato de Porão, Gandrena Gasosa e Banda Velho fazendo sua estreia no Circo Voador. Então, é isso. Não é para os fracos, pessoal. O negócio vai... o bicho vai pegar. Vai pegar, vai ser bonito. Luciano, pra gente encerrar aqui de vez, porque tá na hora de passar a bola aí pro próximo programa, queria saber de você. Alguns anos atrás eu perguntei qual é o seu momento mais emocionante no circo, você destacou o show dos Irmãos Cavaleira. Queria saber se esse momento ainda é o mais marcante, se teve alguma coisa que aconteceu de lá pra cá que de repente pode ter ocupado. Ou não, que esse momento tem deixado de ser marcante, óbvio. Então, cara, a gente fez o show do Rato de Porão duas vezes, né, a banda que eu amo, mas esse show dos Irmãos Cavaleira no Circo Voador, a Suelen gosta de falar pra todo mundo que ela não sabia que era possível alguém chorar ouvindo Sepultura. e ela tava abraçando, eu tava assistindo o show com ela, ela aqui na minha frente, ó, abraçando ela e quando os caras tocaram Araz eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha visto Sepultura com eles dois, né? E ver os dois irmãos juntos, pô, foi emocionante pra caramba, assim. Bom demais. Ainda é o momento mais emocionante pra mim no Circo Voador, esse show do Cavaleira. Que legal, eu tive a honra de ver lá no Imperator, de Lançando Routes. Show, legal. Noventa e sete. Mas isso é outra história pro outro dia, porque estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer demais, Luciano. Eu que agradeço. Passa as redes aí sociais do Tomahawk, pra vocês poderem seguir. Tomahawk Produções no Instagram, no Facebook, arroba Tomahawk Producoins, né? É, chega lá que tem postagens diárias nossas, os stories estão, tem toda a nossa programação, todos os nossos eventos, a agenda, tá sempre lá nos stories. E é isso, vocês são todos bem-vindos aos nossos eventos, tá? Fiquem à vontade pra pedir banda, não quer dizer que a gente vai atender, tá bom? Mas tentar não custa nada. Mas tentar não custa nada, isso daí tá liberado. E mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, eu recebi um monte de mensagem aqui. Galera curtindo aí a condução do programa por você. Pô, esse cara é maneiro, hein? Bom, eu que agradeço aí também a todos e todas que ouviram. Lembrando o seguinte, chegou mais tarde, quer ouvir essa conversa na íntegra? O Jornal da Conceição tá aqui filmando e até amanhã, hora do almoço, tá disponível no canal do Circo no YouTube pra você poder ver essa conversa na íntegra, mostrar pra outras pessoas, convidar mais gente pra conhecer o trabalho do Tomahawk. Obrigado, Guilherme, aí, pela copilotagem da nave mais uma vez. Obrigado, Luciano, pela presença. Obrigado a toda a equipe da Rádio Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. E vamos terminar com ele, que não é um bem, um roqueiro, mas chama de atitude rock and roll e nos deixou ontem. Abrimos o programa com ele e, óbvio, vamos fechar com ele. João Donato, Terremoto. Valeu, essa foi a nave. Até a próxima terça, já, já, toda tarde.